Ei, você aí, você mesmo, você pode me matar, pare com isso, vê se cria vergonha, vai trabalhar. A vida não é fácil, não, rapadura não é mole, não, os meus sonhos não são de solidão. Ei, você aí, você mesmo, vai se dar uma, sai do meu pé, que é que eu quero viver e poder amar.